Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included. Bom, eu deixei eles um bom tempo aqui, escavando aqui, construindo, mas o máximo que eles fizeram foi isso aqui até agora. O foguete está a 1.7 ciclos de voltar, o outro está indo ainda e a gente precisa começar a mexer nessa parte aqui de abastecimento desse outro foguete aqui, né? A parte do tanque dele e do oxidante já está pronta. Então o que eu tenho que fazer aqui? Esse cano aqui, ao invés dele virar para lá, ele vai virar aqui. Ele vai virar aqui e vai voltar por aqui. Esse é o caminho dele. Vou dar uma acelerada nisso aqui. Certo? Esse vai ser o caminho desse cano. Esse aqui eu não preciso fazer automação nenhuma, que já está tudo feito já nele. Agora, esse cano aqui, tem um pequeno problema com relação a ele. E é o seguinte, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu não posso passar o cano que vai passar um líquido muito frio por dentro de blocos que vão ficar muito quente. Né? Que no caso, esses blocos aqui vão esquentar muito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar esses tubos aqui de hidrogênio por trás aqui, ó. Tem que puxar eles aqui pela parte de trás. De preferência distante aqui da área de onde vai cair os meteoros. A área dos meteoros vai ser mais ou menos aqui, assim, ó. Então o ideal seria eu me proteger. Seria esta área aqui, ó. Aqui, por isso aqui. É isso aí. Essa aqui é a área que eu tenho que me proteger, desta área aqui. Então pra subir o cano e pra descer de volta, então aqui seria... Eu vou puxar um pouco pra cá. Aqui eu vou puxar um pouco mais pra longe aqui. Aqui seria subida e aqui seria descida. Então, este cano aqui... Iria por aqui e por aqui. Abasteceria os três tanques. E quando sobrasse... Voltaria por aqui. Vou pôr uma escadinha aqui, senão eles não conseguem construir. Vou pôr uma escadinha aqui, senão eles não conseguem construir. Cadê a escada? Difícil, difícil, difícil. Ah tá, a respeito do vidro. Por pudebug, testes, 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 mais testes. Não adianta, cara. Não adianta. Tá? O cano sempre quebra. O cano sempre quebra. Mesmo que você coloque no vácuo. Faça tudo da maneira correta. Não adianta. Sempre quebra a porcaria do cano na saída. Então, qual foi a ideia que eu tive? Deixa o cano quebrar. Desativa o reparo. O auto-reparo. Desativa. E deixa ele ficar produzindo vidro. Quando tiver uma certa quantidade aqui dentro. Aqui ainda tem 500kg. Quando tiver uma quantidade maior aí, você só tira daqui de dentro. Então, deixa ele ali dentro, ali, resfriando. Deixa ele resfriando ali dentro. Todo esse calor que ele tá diminuindo aqui, tá vindo pra estrutura dele. E ele tá devolvendo aqui pro lado de fora. Então, não tá perdendo esse calor. Entendeu? Porque ele tá dissipando o calor aqui com esse super resfriante aqui no chão. Esse outro aqui, ele tá com quantos quilos aqui dentro de vidro? Quase uma tonelada. Esse aqui eu já poderia esvaziar a armazenagem dele já. E aí, aqui em cima aqui, eu coloquei essa torneira pra esvaziar magma e vidro derretido também. Beleza? Foi a melhor solução que eu encontrei pro vidro derretido. É trabalhar com ele dentro da área do vapor da turbina. Olha a quantidade de hidrogênio líquido que eu já tenho aqui. Tá, eles não tão vindo construir aqui ainda. Porque eu deixei prioridade alta lá embaixo. Pra eles terminarem logo lá a área onde eu vou fazer o filtro. Eu tô impressionado com como o jogo tá estável. Eu tô bem impressionado. Porque eu tô aí numa base bem grande. Tá uma zona de líquidos e gases fora da base, né? Tá uma zona de líquidos e gases. E mesmo assim, o jogo tá se mantendo com FPS altíssimo. Tá muito bom, tá? Tá bem tranquilo de jogar isso aqui. Não tá produzindo cal, nem fóssil. Por quê? Tô abrindo aqui, tá? Porque eu tô com muita água. Muita água. Depois eu também vou ter que superpressurizar essa água também. Tô com muita água disponível no mapa. Fora a quantidade de bioma que ainda tem pra derreter. Talvez se eu fechasse aqui seria até melhor pra essa água. Quem sabe escorrer pra cá. Fazer essa água escorrer pra cá. É melhor. Eu não sei da onde tá, mas apareceu o pulmão de limo na minha água. Aqui, mas tava muito, tava muito pulmão de limo. Tava tipo 50 milhões de germes por bloco. Aí tá morrendo aqui aos poucos, porque aqui cai e pinga água com infecção alimentar. Ah tá. A ideia aqui dos vasos aqui deu muito certo. Deu muito certo. Aí como é que a base fica. Toda parte onde os duplicantes passam o tempo inteiro fica com essência floral. E aí eles sempre ficam com o bônus. Ficou muito bom. Deu muito certo essa ideia aqui. A decoração também fica top. Aí ó. A decoração fica muito boa. Pode fazer que dá certo. Um teste no final das contas. Acabou funcionando. Acho que o foguete voltou. Ela tá pesquisando ali. Ah garoto. Mas não era isso não. Eita, ele voltou antes ainda. Fazer essa armazenagem aqui. O que ele trouxe? Aço, cobre e isorresina. Tô precisando pra fazer. Este aqui trouxe o que? Pô, não trouxe nenhum artefato. Sacanagem. Bom, agora pelo menos vou conseguir terminar as pesquisas e já montar o meu foguetão aqui de ir até os confins aí do universo. Confins não, né? Até onde der pra ir. Deixa eu ver aqui. Como é que tá essa construção aqui? Tá devagar, hein, mano? Duplicantes tão mole demais. Tá bom, já. A maior parte que eles já finalizaram já. Quantidade absurda de... De limo. Soltou aqui. A maior parte eles já trouxeram pra cá. A maior parte já tá aqui já. Muito bom. Eu acho que eu vou voltar a pegar mais duplicantes, viu? Tô achando que tem pouco duplicante na base. Tem bastante espaço ainda. Acho que eu vou continuar pegando mais duplicantes. Vamos lá. Seja atlético. Sangue ruim. Narcoléptico. Bom de toupeira. Eu vou pegar o Túlio. Vou pegar o Túlio. Deixa eu ver quem é que vai ser o Túlio aqui. Vamos ver quem foi o último aqui que fez um comentário. Se já não estiver na base. Pior que o último que fez comentário é o Jonathan. O Jonathan tá na base desde o início. Deixa eu ver aqui o Lobo Alpha BR. Ele se auto-intitula o Lobo Alpha BR. Ok, vou escrever do jeito que é o nick dele. Seja bem-vindo. Eu já vou colocar você pra fazer alguma coisa. É o nosso Altan de ponto. Você chega com um ponto e vai pra isso aqui. Põe o bonezinho. Beleza. Precisa pegar mais duplicantes porque eu tenho espaço sobrando na base. Tá ficando legal esse esqueminha aqui de colocar os artefatos no... Vou deixar aberto aqui o material fabricado. Tenho 16 toneladas de vidro. E eu pus eles pra construir aqui, mas eu não aumentei a prioridade. É de propósito. Quero que essas decorações aqui passem de um andar pro outro. Outra coisa também que eu reparei que deu certo. Aqui. Terminar aqui. E... 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 Pronto. E aqui. Aqui não é prioridade alta não. Aqui é de boa. Outra coisa que deu certo foi fazer um... Um furinho aqui, né? No final da base. É... Fez todo aquele gás que tava acumulado aqui. Fez o oxigênio empurrar todo aquele gás pra baixo. Deu muito certo. Quase terminando a pesquisa, hein? E aí acabou limpando a parte de baixo da base aqui quase que toda. Meio que sem querer aí. Faltou no traje aqui eu acho, hein, mano? E não, não. Tá faltando não. Dá a impressão. Vou dar uma olhada lá em cima. Ó, já começaram a construção dos canos aqui. Beleza. Quanto falta a pesquisa? Falta pouco. 171... 130 aí. 129. Temperatura aqui. Conseguimos vencer a temperatura alta aqui. Agora os duplicas não se machucam mais nessa área. Como é que tá a minha pesquisa de planetas? Eu acho que deve tá... Acho que esse é o último. Esse é o último. Vidro derretido, 350 quilos. Vidro derretido. Parece que eles diminuíram, né? A temperatura do... Do vidro derretido que sai, né? Essa é a impressão que eu tive. Era 1700 e alguma coisa. É a temperatura que derrete a areia. Deixa eu ver aqui. 1712. Era essa... Era essa... Era 1750. Era alguma coisa assim que saia. Mas parece que não tá mais saindo essa temperatura não, viu? Tô com essa impressão. Tá, vamos fazer o sistema aqui de retorno agora do hidrogênio. Ele precisa de um sensor de cano... De elemento de cano. Sensor de elemento de cano. Aqui. Uma memória... Tanto faz. Eu posso pôr a memória tanto aqui quanto lá em cima que vai dar na mesma. Porque de qualquer maneira eu vou ter que puxar o cabo de um lado pro outro. Então eu vou pôr a memória aqui embaixo. Tô com a memória alternada aqui. Na verdade ela fica melhor aqui. Porque aqui eu tenho que ligar outro sensor, né? É, é isso mesmo. Vai ficar melhor aqui. Aqui, na verdade. Ela liga aqui. E o sensor... Pode ser aqui. Assim. Muito hidrogênio. Porém, o hidrogênio que eu tenho lá na base tá daquele jeito, né? Cadê? Até que tá aqui já. Ó, já tá 28 quilos por bloco. Tava 300 e alguma coisa. Mas também muito, muito hidrogênio lá, viu? Líquido. Ó, meu filho. Para de fazer a pesquisa, não. Tá tão perto. Nossa, tudo tá vindo com pulmão de lima agora. E aqui vai um sensor... De elemento. No caso aqui, tem que ser vapor esse aqui, né? Porque o... O motor, a hidrogênio, ele solta vapor. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Eles estão ainda fazendo essa parte aqui, né? É, estão tentando, né? Isso demora toda aí. Eu acho que já dá para começar a esquematizar já para o próximo episódio. Já a parte aqui do filtro, hein? Só que para esse lado aqui vai ser complicado de fazer alguma coisa, né? Tem que fazer do outro lado mesmo. Ok, vamos lá. Proteja isso aqui. Enquanto eles não fizerem lá, não adianta. Vamos... Eu não tenho mais pesquisa para fazer. Acabou a pesquisa tudo. Vamos tirar o bicho daqui de dentro. Não vai abrir porque está... Travado aqui. Mas faz desconstruir logo, né? Desconstruir a cabine. Desconstruir. 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 Não preciso mais buscar pesquisa de nada. Esse daqui também eu posso desconstruir. Aí já saiu trabalhando, hein? O bicho é bruto mesmo. Devolvei ele. Caramba, o Vitor está trabalhador demais, mano. Esperando eles finalizarem aqui, viu? Ou até que enfim, essas fumarolas adormeceram. Mano, esse esquema de trazer o vapor direto é muito bom. Mas tem que ir... Mas eu não sei se ele é bom no early game. Vamos ver se a água chegou onde eu queria aqui. Vai? Está longe? É, chegou. Tudo bom. Vamos abrindo aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Consegue abrir aqui. Bom, aqui ele consegue. Se não conseguir aqui, eu finalizo por essa parte de baixo aqui. Ele consegue passar aqui, ó. Mas eu acho que não vai dar por causa da altura. Bora dar. Parei de fabricar plástico. Estou com 37 toneladas. Não sei se era para parar. Acho que não era para parar ainda de fabricar plástico. E essa pesquisa aí, mano? 766. Não dá para deixar todos os foguetes no hidrogênio, tá? Tem que ser um foguete só no hidrogênio. É muito caro o hidrogênio para ficar fazendo todas as viagens. E olha o cara que acabou de chegar aí, ó. É o alfa lobo, né? É ele mesmo. Lobo alfa. Bruto. Vai chegar mais alguém? Já já chega mais um duplicante, hein? Temos vagas. Temos vagas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 27 duplicantes, cabe aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, rapaz. Vai ter cadeira para todo mundo, não. Se eu dividir um pouco mais isso aqui, ou fizer outro refeitório. Eu acho que é o adequado fazer outro refeitório. Eu poderia fazer outro aqui embaixo, aqui, ó. Tem espaço, vai ficar perto da comida. Mas na hora que precisar, eu faço. Ainda tem espaço pra caramba. Ainda tem três camas. Oh, aleluia. Pronto, terminou as pesquisas. Agora eu não preciso mais pesquisar nada. Enfim, né? Caramba, quantos ciclos? 565 ciclos pra fazer todas as pesquisas. Demorei, né? Demorei bastante até. Vamos lá, então. Aqui. Fala de carga biológica. Pesa uma tonelada. Na verdade, esse aqui. Ele não vai trabalhar com carga biológica. Este foguete aqui, ele vai lá nos confins. Eu acho que primeiro eu vou no... Ah, eu já fui nesse aqui. Ah, eu acabei de voltar desse, né? É verdade. Vou ir neste aqui agora. Lá tem gás natural e hidrogênio. Eu vou ir buscar. Gás natural e hidrogênio. O problema é que se eu não fizer a pesquisa, não finaliza, né? Tinha esquecido desse detalhe. Não consigo saber quais são os outros materiais se eu não fizer as pesquisas. Esqueci desse pequeno detalhe. Mesmo que eu não use a pesquisa... O que está fazendo aqui, meu filho? Você está preso? Está preso. Acabou o combustível dele. Cabeção. Quem é? Felipe Krominski. Pior que não dá para colocar todos os módulos de pesquisa aqui, mano. Mas gás eu posso ir buscar. Vou colocar pelo menos dois módulos. Na verdade, eu poderia ter deixado esse aqui montado para continuar as pesquisas, né? E esse aqui... É, eu vou fazer isso. Deixa para lá. Vou cancelar aqui. Vou manter o mesmo cronograma aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. E cabine. Mudei de ideia. Oh, desconstruí o... Desconstruí o pórtico, mano. Esse aqui, infelizmente, ele não suporta mais um. Ele suporta uma carguinha viva? Carga biológica. Pegou mais um duplicante. Vamos dar uma olhada lá. Alérgico? Alérgico não, né, mano? Alérgico, vocês estão ligados que é impossível, né? Eu nem entendi, na verdade, por que colocaram o duplicante com esse traço. Porque ninguém vai pegar, mano. Não faz sentido pegar esse duplicante. Deixa eu ver quem vai ser aqui. Vai ser... Me parece que é o Vitor Lopes. Ele já não estiver na base. Se estiver, depois a gente troca. Seja bem-vindo, Vitão. Temos vagas. O Vitor Lopes também tem interesse. O cara é tudo com interesse, hein? Pra não chegar tomando paulada, né? De moral. Bom, vocês viram que dá pra manter tranquilo a base com gelo, tá? Com máquina de gelo. Tanto com... Eu tô mostrando tanto com o resfriador na live, quanto aqui nessa base aqui com máquina de gelo, né? Bem tranquilo mesmo. Tá bem de boa. Mesmo com os nerfs que eles deram. Ó, já tem 16kg aqui de hidrogênio já e tá baixando. Provavelmente vai ficar no vácuo aqui dentro, viu? Provavelmente já já vai ficar no vácuo aqui. Esses pontinhos aí devem estar tudo prioridade 5, esses aqui. Falei? Deixa aí, deixa assim. Opa, encontrei nego preso aqui. Tem oxigênio já. Do cara aqui, mano. Você não vai tentar escavar aqui não, né? Tá bom. Olha o que faltava. Na live já foi 2, 3 pavala seguido porque eu tentei... Ih, rapaz, ó. Tá dando pressão aqui. Ah, tá. Não, não. Para, para. Abre essa porta aqui. Esqueci que eu continuei fabricando. Olha, se vai quebrar isso aqui, meu Deus do céu, mano. Quebra isso aqui. Na verdade já vazou um pouco lá para dentro, já. Agora que eu vi. Eu desisti daqui. Eu fui lá para o debug mod lá testar o negócio da forja de vidro lá no vácuo e não deu certo, não. Não deu certo, mano. Tentei de todas as maneiras. Eu não sei porquê, mas o cano, esse cano que fica grudado aqui na forja, ele fica com a mesma temperatura da forja. Ele não fica com a temperatura do cano. E aí se a forja estiver fria, o cano não aquece. Porque aí ele aquece e quebra. E aí depois ele volta para a temperatura da forja. E você não pode passar a forja de 275 graus, porque senão quem quebra é a forja. E aí você fica nesse impasse aí. E não sai dessa. Tá, agora eu tenho já o visco ali. Deixei ele ali na garrafinha, tudo certo. Produção de vidro não para. Como é que tá aqui? É que isso aqui pesa duas toneladas, né, a ala de carga. Eu acho que a ala de carga é muito pesada. Eu acho que a ala de carga deveria pesar menos. Ela é muito pesada, ela estraga os foguetes no começo. E aí você não consegue trazer material exatamente por causa disso. Eu acho que deveria ter uma ala de carga menor, sei lá. Essa ala de carga, ela é muito pesada. Duas toneladas é pesada demais, mano. Não faz sentido, ela é oca por dentro, é uma ala de carga. Tem gente aqui dentro, já tá aí dentro, já, beleza. Você já vai dar aquele rolezão já, mano. Eu acho que eu vou trocar uma ala de carga. Na verdade, eu não preciso mais desse material que eu tô indo buscar. Construir aqui também. Nossa, o cara não termina nunca de construir isso aqui. Ah, tinha que ser o novato, né? E esse aqui continua pesquisando. Vai ficar aí até amanhã. Acabando o combustível dele já. Como é que ele tá aqui? O Bobo Alpha ainda não ganhou experiência. Morrendo de fome. É ele. O péssimo... Não, não é ele, não. É uma péssima escolha. Eu vim construir isso aí, mano. Foi uma péssima escolha. Não, você não vai construir outro, não, né? Ah, bom. Só entregou. Acabou o combustível. O bicho é teimoso, mano. Ixi, mano. Agora ele morre. Deixa ele aí. Vamos ver se ele... Não, ele não vai sair, ó. Ah, tem que dar uma olhada nos horários, né? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 4, 6. Total 18. Eu precisaria fazer mais um... Mais uma ala, né? A partir do próximo duplicante. A temperatura caiu aqui. Acho que acabou meu magma. Não acabou ainda, mas tá no osso. Caramba, consegui usar todo aquele magma, mano. Onde é o próximo? O próximo seria aqui, mas eu... Acho que eu não consigo passar por aqui, mano. Vou passar por aqui. Vocês conseguem secar esse magma aqui, não conseguem? Não. Não consegue. Fique tudo demais. Tá, mas se caso conseguir passar... Pra cá... Pra cá... Caramba, eles não conseguem secar nada do magma. 183 kg, acho que é abaixo de 150, eu acho. Deixa eu ver. É líquido demais, hein? 190, caramba. Essa coisa. Não, não acabou o magma, porque eles ainda estão puxando ainda aqui. Mais uma ala biológica. Mais uma ala biológica. A minha exploração aqui. Uma novidade mais, por enquanto. Enquanto nada. Vou fazer uma escavação exploratória. Nesse sentido aqui, ó. É inteligente se eu fizer por aqui, né? Pelo meio. Pelo meio. Rapaz, que demora pra construir esse troço, hein? Pôrra! No caso, eu poderia fazer mais uma desse aqui ainda, hein? Mas deixa assim, que aí eu vou mais longe. Pronto. Agora, vamos lá. Teste... Opa! Longe demais. Mas como assim? Faltou alguma coisa? E aí, peraí. Tem alguma coisa errada. Meu peso não é esse. Peraí. Isso aqui pesa uma tonelada. Ah, isso aqui pesa duas toneladas, mano. Onde que eu vi que isso aqui pesava um motor? Uma tonelada, pô. Carga biológica, uma tonelada. Usa uma tonelada de... Os dois usam uma tonelada e pesa duas toneladas? Que doideira, que doideira é essa, mano? Que doideira é essa, mano? Tá de sacanagem comigo. Tem que tirar uma agora de novo. Ai, 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 ai. Tira de volta. Que doideira, mano? Usa uma tonelada de metal e pesa duas. Que isso? E aí, massa, duas, dois mil quilos. Tinha que mudar isso aí. Isso aí tinha que pesar uma tonelada só, no máximo. No máximo. Bom, eu vou finalizar esse episódio por aqui. E aí, eu vou deixar eles construirem essa bagaça aqui. Vou mandar eles atrás da vaquinha. E a gente se vê no próximo episódio. Tem hidrogênio pra caramba. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.